Música 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 Coescrito e dirigido por Walter Hill, que tem curiosamente poucos filmes em sua cinematografia, mas dentre eles os clássicos Os Selvagens da Noite, Cavalgada, Dois Pró-Escritos e 48 Horas, Ruas de Fogo é justamente o que sua abertura diz que é, uma fábula de rock'n'roll que se passa em outro tempo, em outro lugar. E o que exatamente é isso? Afinal de contas, a resposta é simples, Ruas de Fogo parece um cachorro correndo atrás do rabo? Pode ser, mas a grande verdade é que essa obra de Walter Hill é única em termos plásticos e musicais, uma espécie de criação atemporal que desafia e ao mesmo tempo abraça as convenções de um sem número de outros filmes, inclusive de seu Os Selvagens da Noite. Música Em uma analgema irresistível é que arriscaria dizer, permanecerá na memória de qualquer um que assisti-lo. A história de Ruas de Fogo é típica dos filmes de Bukutu da década de 1980, com a personagem Ellen Ayn, que é interpretada pela Diane Lane, famosa vocalista, sendo sequestrada por uma gangue de motoqueiros liderados por Raven, que é interpretada pelo William Defoe, Raiva Cooley, que é interpretada pela Deborah Valkenbush, dona de um restaurante local, chama seu irmão Tom, que é interpretado pelo Michael Parré, que já fora namorado de Ellen, para resgatá-la das mãos dos bandidos, e com isso, a estrutura de Valentão, que vai aos poucos reunindo um grupo de desajustados para lidar com o problema, é descontinada e desenvolvida de maneira energética e rítmica, tendo como pano de fundo excepcionais canções compostas para o filme, como Esta última canção sendo figurada no top 10 da Billboard no ano de 1984, A estética da produção é de tirar o chapéu, com um design de produção que mistura o antigo e o novo em um conjunto harmônico e característico, e funcionaria tanto em uma obra de época, como em alguma passada em um futuro distópico, filmado quase integralmente em estúdio, mas com cenários construídos fora de soundtrangers, e cobertos artificialmente, para permitir a impressão de noite, mesmo durante o dia. A fotografia de Andrew Laszlo, que fez a fotografia dos filmes de viagem sólida Rambo, programado para matar, e os selvagens da noite, privilegia o alto contraste de tendências Noé, e superficiais reflexivas e iluminação artificial, que reslavam no cyberpunk, é algo que, juntamente com as canções, imediatamente prende a atenção do espectador, desnorteando-o, da mesma maneira que o hipnotiza em atmosfera simultaneamente refrescante e sinistra, que evoca efetivamente fábulas clássicas, como as dos irmãos Green. Walter Hill tem o controle total e literal desse ambiente estranho, que a sua imaginação fértil cria, pelos esforços da equipe liderada por John Wallonie, que trabalhou nos filmes Jornada nas Estrelas, o filme O Predador, e também 48 Horas, e James Allen, que trabalhou nos filmes Mulher Nota 1000 e Scarface, o que lhe permite trabalhar de maneira muito eficiente o posicionamento de suas câmeras, de forma a atirar o melhor de cada número musical, organicamente inserido na narrativa, e de cada sequência de ação, por mais que essas normalmente caminhem para o lado mais burocrático e comum. Mesmo assim, a montagem dinâmica de James Koblenz, Freeman A. Davis, estabelece um ritmo invejável, que nunca permite o esmorecimento, e mantém uma velocidade acelerada constante sem, porém, confundir o espectador com cortes de milissegundos, é uma pegada definitivamente tão atemporal quanto toda a atmosfera criada. Ruas de Fogo é um fruto único de Walter Hill, uma verdadeira fábula de rock'n'roll, que desafia as décadas e sobrevive até os dias de hoje, com a mesma energia que mostrou ter em seu lançamento. Ruas de Fogo é, sem dúvida alguma, uma obra relativamente pouco vista e comentada, mas que dificilmente será esquecida por quem escolher aventurar-se por esse outro tempo e lugar. Ruas de Fogo deveria ser o primeiro filme de uma trilogia de filmes de ação, estrelados por Michael Paré, interpretando o personagem Tom Cody. No entanto, o fracasso do filme nas bilheterias pôs fim ao projeto. The Attackers eram os companheiros de banda da vida real de Laurier Sargent, que forneceu a voz da personagem Ellen N. A banda deles se chamava Face to Face e eles tocavam principalmente música New Wave na área de Boston. A banda se separou em 1988. Walter Hill ficou tão impressionado com o trabalho de Diane Lane no filme, que escreveu cenas adicionais para ela durante as filmagens. De acordo com Walter Hill, as origens do filme, ou seja, a ideia para produzir o filme, vieram de um desejo de fazer o que ele achava ser um filme perfeito quando ele era adolescente, e colocar todas as coisas que ele achava que eram ótimas na época e pelas quais ainda tinha grande afeição, como carros personalizados, beijo na chuva, neon, trens à noite, perseguição em alta velocidade, estrondos, estrelas do rock, motocicletas, piadas em situações difíceis, jaquetas de couro e questões de honra. Quando Amy Madigan foi contratada para o filme, ela foi contratada para interpretar o papel da Hava Cody, que é a irmã do personagem principal, Tom Cody. Amy Madigan, então, disse ao Walter Hill, que a melhor parte do roteiro era o ajudante do personagem principal, que no roteiro era um homem, e o nome do personagem era Mendes, então o personagem foi reescrito e mudado para Amy Madigan, e teve o nome alterado de The Mendes para McCoy. Walter Hill estava relutante em escalar Diane Lane, porque achava que ela era jovem demais para o papel da cantora. Walter Hill conheceu Diane Lane em Nova York, e ela fez o teste para o filme usando calça de couro preta, um top de malha preta e botas de salto alto. Walter Hill ficou surpreso com seu compromisso total em se vestir como uma estrela do rock and roll. para ganhar o papel no filme. Diane Lane descreveu sua personagem como o primeiro papel glamuroso que tive. Rick Moranis me deixou louco com toda essa onda de comédia, de insultos. no mundo real se alguém te insulta algumas vezes você pode bater neles ou socá-los, mas não posso fazer isso em um set de filmagem. e esses comediantes andam por aí e acham que pode dizer o que quiserem. Eu não sou tão habilidoso com isso. Os comediantes são uma raça especial. Eles acham que podem antagonizar você e dizer o que quiserem. E você não pode fazer nada para detê-los. Ele é um cara estranho, que não conseguia ficar em um bordel com um punhado de notas de 50. Ele me imitava. A primeira coisa que ele me disse foi você apenas age legal ou você é realmente legal? Essa foi a primeira frase que saiu da sua boca para mim no escritório do Joel Silver. E eu fiquei tipo, isso não vai dar certo. Mas ele era um dos amigos queridos do Joel. E acabei fazendo vários filmes para a Disney. Eu só não era tão afiado. Eu não estava pronto para esse tipo de porcaria. Walter Hill ouviu falar do Michael Paré, do mesmo agente que lhe recomendou Ed Murphy para atuar no filme 48 Horas, que foi lançado em 1982. O título original do filme, Ruas de Fogo, veio de uma música escrita e gravada pelo músico Bruce Springsteen em seu álbum Darkness on the Edge of Town. Os planos originais eram que a música fosse apresentada na trilha sonora do filme. Mas quando Bruce Springsteen descobriu que a música seria regravada por outros vocalistas, ele retirou a permissão para que a música não fosse usada. Walter Hill disse mais tarde que se sentiu humilhado pela filmagem de Ruas de Fogo. Ruas de Fogo foi a inspiração para os jogos de videogame. Final Fight, que foi lançado em 1989, e Street of Rage, que foi lançado em 1991. A ideia para Ruas de Fogo surgiu durante a produção do filme 48 Horas. Apesar de ter sido uma bomba nas bilheterias dos Estados Unidos, o filme Ruas de Fogo foi surpreendentemente bem sucedido no Japão. Apesar de ter sido uma bomba nas bilheterias dos Estados Unidos, Tchau, tchau.